E o Agenda da Continuidade é a série Comida de Boteco, que este ano tem a linguiça e a mandioca como ingredientes principais. Hoje, nós vamos entender um pouco da história da linguiça presente em diversas gastronomias e ver como as pessoas usaram a criatividade na hora de inventar um prato como este ingrediente. Cozidas, fritas, assadas ou defumadas, de porco, de boi ou de frango e até de sangue. A linguiça é uma das formas mais antigas de carne processada e hoje um alimento espalhado por quase todo o globo. A sua história traz fatos interessantes, como a proibição do seu consumo na Roma Imperial, durante o governo de Constantino I. porque a linguiça era associada às festas pagãs. E o Comida de Boteco deste ano coloca a linguiça ao lado da mandioca no prato dos botiquins. Ingredientes tão comuns da nossa gastronomia que, para se diferenciar, é preciso um pouco de invenção. Na verdade, o ingrediente parece simples. Linguiça e mandioca é uma coisa que se acha em qualquer lugar por aí. Mas quando você quer fazer um diferencial, uma coisa para fugir da rotina do dia a dia, aí você começa a ter uma preocupação. Aí já vem outra parte da decoração do prato. Você não vai servir só... Se fosse fritar linguiça e mandioca, você faz em casa. Toscana, calabresa e portuguesa. Há tantos tipos de linguiça no mercado que, para Cristiano, o melhor caminho foi criar um tipo diferencial. A gente queria fazer uma linguiça diferente, que não tinha no mercado. A gente desceu para a fábrica, começou a bolar a linguiça. Foram várias tentativas. Ela é composta de carne de sol e queijo coalho. Mas tem alguns outros ingredientes, temperos, ervas, tem tocinho para deixar um pouquinho mais molhada. Tem todo um processo para deixar ela bem saborosa. E o resultado final... Esse é o sonho de noiva, né? Ele é composto por linguiça de carne de sol com queijo coalho, linguiça de pernil e mandioca cozida com açafrão e creme de cebola em cima. E nós temos ainda gelete, pimenta, biquinho. O prato bombom mineiro, que é o participante desse ano, do Comida de Boteco, ele foi criado com a linguiça, né? A linguiça caseira mesmo. Essa linguiça é a linguiça de pernil com toicinho. E o prato é um prato que é doce, apimentado e tem o salgado. É uma combinação. O diferente é que se você chegar aqui e comer só a linguiça, você não vai descobrir qual que é realmente o sabor do prato. Para você realmente saber o sabor do prato, você tem que comer a linguiçinha com a cebola e com a conserva de giló, que dá um sabor todo diferente no prato. O prato é simplesmente o seguinte, para fugir da refeição, pediram que fosse a palito esse ano. E para fugir da fritura, eu fiz uma linguiça assada com vinho, mel e azeite. O medalhão, na verdade tem um medalhão de banana, um medalhão de mandioca e um de giló. A linguiça com certeza vai sob isso aí. A carne em qualquer situação, eu acho que ela é mais tiragosto, ela puxa mais a cerveja ou mais qualquer outra bebida, do que o que é, por exemplo, a mandioca não é carne. Então a linguiça sempre vai sob isso aí. Lembrando que o Comida de Boteco vai até 12 de maio. Mais informações sobre os bares e pratos no site comidadeboteco.com.br.